Capítulo 196, segunda-feira, 5 de fevereiro. Após Helio ser despejado do comando do SEC pela família Monteiro, Helio confronta Leandro e diz que Glaucio e Fred são inexperientes para liderar o centro esportivo. Daniel fala para Bassanio que vai terminar com Domitila, mas quando ele se encontra com a namorada não consegue encerrar o relacionamento. Victor não respeita Pórcia como gerente e Vera manda ele acatar a autoridade do cargo de Pórcia. Helio comenta com Clara que a guerra contra Leandro está declarada e que ele jamais vai perdoá-lo. Fausto leva Pórcia para o jantar no armazém e sem ela saber, convida Daren Príncipe para o encontro. Bassanio fica aflito com a presença de outro homem com a sua namorada. Após ser aconselhada por Thelma, Karen toma uma decisão em relação aos amigos.